Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Valkyria Guion, chefe aqui na empresa Tec Sabor e hoje eu vim apresentar para vocês um milkshake muito especial. Nós vamos estar utilizando a nossa base para milkshake neutro. Com essa base, gente, ela tem um alto rendimento, porque com um quilo de base, você consegue fazer 6 litros de milkshake já pronto para o consumo. Nós vamos estar utilizando também o nosso Tec Lacto Composto Lácteo. Esse composto lácteo também, gente, tem um bom rendimento, porque com um quilo do produto você consegue 7,7 litros de leite para o seu sorvete. Nós vamos estar saborizando o nosso milkshake com o nosso Guaraná com açaí, nosso xarope de Guaraná com açaí. Esse xarope, com um galão de 4 litros, ele vai render para você 40 litros de Guaraná com açaí. Então, pessoal, vem comigo aprender essa delícia. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então pessoal, se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, curte, comenta, compartilha e lembrando que nós entregamos para todo o Brasil, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, o link do contato com o nosso comercial, tá? Aí você entra, você pode tirar todas as suas dúvidas com eles lá, tá bom? Então pessoal, até mais!